Hoje dia 5 de fevereiro, eu sei que tem muita gente ligando a TV, acompanhando a gente agora, muito bem-vindo. Você que tá voltando das férias, tá aí junto com a gente, muito obrigado pela companhia, continue aqui comigo. Ó, tem novidade hoje, viu? Vamos ao Uberaba? Uberaba, tem novidade na tela da TV Paranaíba, que é a nossa querida Gabriela Francis. Gabriela que tá junto com a gente agora, lá em Uberaba, ela encontrou esse rostinho, pode ficar à vontade pra conversar com ela, muito bem-vinda, presente pra cidade de Uberaba pra trazer as informações relevantes da cidade. Você já percebe que a Gabi já começou com tudo, ao lado dela a prefeita de Uberaba, pra falar sobre um assunto que tá todo mundo falando no Brasil inteiro, é uma preocupação, que é a dengue e as doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti e as ações que estão sendo realizadas por cada município, e não é diferente na cidade de Uberaba. Gabriela, prefeita, bem-vinda ao nosso Balanço Geral, ótima tarde. Boa tarde, Rafael, muito obrigada aí pelas boas-vindas, tô muito feliz de chegar aqui nessa cidade. É um presente pra mim estar aqui, viu? E pra mim, ó, começar aqui ao lado dessa presença ilustre da prefeita Elisa Araújo, pra falar de um assunto tão sério, né? Hoje foi convocada aqui essa coletiva pra poder trazer mais informações sobre uma força-tarefa que está sendo implementada aqui na cidade, aliás, já começou durante o final de semana no bairro Residencial 2000, para ir combater os focos de dengue em todo o município. Estou aqui, né, com a prefeita Elisa Araújo, que vai contar um pouquinho mais pra gente, né, prefeita? Muito boa tarde, obrigada por falar aqui conosco. Prefeita, como é que têm sido feitas essas ações, então, aqui na cidade que já iniciaram? Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje a gente convoca a coletiva pra contar pra comunidade tudo aquilo que a gente tem feito. Iniciamos a força-tarefa, por determinação nossa aqui do gabinete, pra que todas as ações sejam feitas combatendo a dengue em parceria com várias secretarias. Estivemos todos reunidos no bairro Residencial 2000 no último sábado, tiramos de lá mais de 86 toneladas de lixos, e é importante ressaltar o quanto a comunidade participou ativamente, ouvindo atentamente a todas as informações e fazendo, se comprometendo em fazer a sua parte. Hoje, a equipe também de retirada dos lixos estão lá no Residencial 2000 pra terminar a retirada dos resíduos de lá. Assim, a gente consegue, junto com a comunidade, ir combatendo. Nós vamos utilizar o Residencial 2000 como um modelo piloto mesmo, pra que os outros bairros não tenham o foco que esteve lá. E seguindo as avaliações do município, a gente segue no próximo dia 24 do 2 com o mutirão na Vila Olímpica. Ali também temos um número alto de índices de contaminados pelo vírus da dengue, e assim a gente segue fazendo as nossas ações e contando com a comunidade. Importante a gente dizer que a gente lançou um site onde tem todas as informações que a Prefeitura está fazendo, acesso a diversas informações que a comunidade precisa pra fazer a sua parte também. Lá nós temos o Disque Dengue, o 3317-4660, que você que está trabalhando no momento em que o agente visita a sua casa, ou que porventura não está em casa no momento da visita do agente, você também vai poder fazer a ligação e agendar a visita do agente de endemias na sua casa pra receber as orientações. Nesse canal você também pode fazer a denúncia de focos de dengue, denúncia de imóveis abandonados, tudo isso pra gente poder juntos fazer esse combate da dengue. Lembrando que nós também estamos em parceria com as escolas, porque prevenir é melhor do que remediar, não é isso? Então a gente vai distribuir uma cartilinha, um papel desse pra todas as crianças das escolas municipais, em que a gente vai estimular as crianças a apoiarem e incentivarem os pais a tirarem 10 minutos por semana pra fazer a sua parte. E aqui ó, tem um xizinho que eles vão marcar, né, cada semana vão marcar um xizinho na ação que ele vai fazer no quintal dele, e isso vai fazer toda a diferença. Juntos nós vamos combater a dengue com certeza. Prefeita, só me lembra, também temos um canal aí pela internet que o pessoal pode acessar, qual que é o endereço eletrônico pra ter esse acesso? O site, vocês podem acessar o site da prefeitura e lá vai ter o ícone dengue, que vai ter todas as informações. Ali, o site da prefeitura mesmo tem o ícone dengue pra você acessar todas as informações. Muito obrigada, prefeito. Então, com certeza, é importante essa junção aí da população, da prefeitura, das secretarias, pra que a gente possa, com certeza, eliminar os focos de dengue aqui na cidade de Uberaba. Rafa? Tá aí, tá aí a prefeita, juntamente com a Gabriela, trazendo as informações. Deixa eu aproveitar que a prefeita tá junto com a gente, ao vivo, a disponibilidade nela de falar sobre essa coletiva e as ações que estão sendo desenvolvidas. Existe uma expectativa muito grande também no país em relação à vacina. E como que Uberaba está se preparando em relação a isso? Porque há, sim, uma expectativa que a cidade de Uberaba, por causa dos altos índices que ocorreram no ano passado, venha receber a vacina da dengue. Como que a cidade tá se preparando quanto a isso? Olha, prefeita, o nosso apresentador, Rafael, tem uma dúvida. Tem aí toda uma preparação nacional pra uma vacina contra a dengue. E aqui em Uberaba, a gente gostaria de saber como é que a cidade tá se preparando pra esse momento. Nós vencemos aí um período de vacinação em massa, que foi a vacina da Covid. As nossas estruturas já estão preparadas pra vacinar nosso povo assim que a vacina chegar. Nós esperamos que chegue rápido, mas nós temos informações que ainda demoram um pouquinho. Então, não dá pra dormir no ponto. Nós temos que fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte aí, combatendo a dengue. Antes mesmo da vacina e quando ela chegar, nós vamos vacinar o mais rápido possível. É isso aí. Continuar com prevenção, com certeza, Rafa. Certo. Obrigado. Obrigado, prefeita. Obrigado, Gabi, trazendo as informações direto de Uberaba, explicando pra você, amiga, amiga, entre as nossas cidades aqui da nossa região, possivelmente Uberaba vai ser uma das primeiras que vai receber doses da vacina da dengue. A gente vai estar explicando, trazendo todos os detalhes pra você que tá junto com a gente, acompanhando a nossa programação. Então, vamos lá.